E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu estarei dando início a uma sequência de vídeos relacionada à montagem de uma vara. Alguns vídeos atrás eu havia comentado com vocês que eu havia recebido uma vara, uma Venator SE, que tinha sido quebrada e eu recebi ela para desmontar, tirar o máximo de componente possível que pudesse ser reaproveitado e a partir disso fazer uma vara completamente do zero. Para a montagem dessa vara juntamente com o Maurílio, que é o dono da vara, nós escolhemos alguns materiais e eu vou mostrar para vocês aqui quais materiais serão utilizados para essa montagem. Lembrando que algumas peças serão reaproveitadas da Venator, mas infelizmente nem todas elas puderam ser reaproveitadas. Dentre as que não puderam ser reaproveitadas foram os acabamentos de alumínio, já que o cabo da Venator era bem mais grosso do que o blanque novo que vamos utilizar para a montagem dessa vara. Então algumas peças tiveram que ser compradas novamente. Então vamos lá. O principal componente para a montagem de uma vara é o blanque. Para essa montagem, nós escolhemos aqui um blanque de 14 libras de ação rápida. Esse blanque vem com o comprimento de 6,6 pés, ou seja, 6 pés e 6 polegadas, porém a vara que vamos fazer terá 6 pés. Então o restante será excluído. Além do blanque, nós tivemos que comprar mais algumas peças. Vou mostrar para vocês aqui agora. Entre elas estão os cabos. Aqui no caso é um cabo em EVA bipartido. Tivemos que fazer a compra também do bootcap. Para quem não sabe o que é bootcap, essa peça fica no finalzinho do cabo. Essa peça que traz proteção para o blanque da vara. Essa peça é composta por, no caso essa específica, por dois pedaços. Um anel em alumínio. E esse acabamento em borracha, que é quem dá uma segurança caso você bata a vara no chão ou em alguma superfície dura que possa danificar a sua vara. Também tivemos que fazer a compra de alguns acabamentos. No caso, essa peça específica é chamada de windstick. Para quem não sabe, trata-se desse anelzinho. No caso, esse modelo aqui em específico é de plástico ABS. Os acabamentos originais da Venator são em alumínio. Mas, nesse caso, eu optei pelos acabamentos em plástico. E todos eles são fabricados pela Fuji. Inclusive, tem aqui, na parte de baixo aqui, tem o logo da Fuji estampado. Para quem não sabe qual a finalidade desse acabamento, é bem simples. Aqui temos o cabo. E aqui o acabamento. Essa pecinha, ela vai ser colada nessa posição. Ou seja, para que o cabo não fique muito pelado, já que o blank sai aqui e essa parte fica muito limpa, a gente usa esse acabamento para dar um charme nessa parte do cabo. Além das peças que tiveram que ser compradas, eu consegui reaproveitar algumas. No caso aqui, uma delas é o Hill City, que é essa peça. Para quem não sabe o que é o Hill City, essa peça é responsável pela fixação do molinete ou da carretilha. Essa, em específico, é para a carretilha. Como vocês podem ver, ela tem esse pino, esse dente aqui para baixo. No caso, o de molinete não tem. Também podemos reaproveitar esse anel, que é responsável pelo acabamento entre o Hill City e o cabo. Basicamente, esse anel é posicionado nessa posição, nesse lugar. Após isso, basta encaixar o cabo nessa posição. Outra coisa que pudemos aproveitar foram os passadores. Aqui eu deixei nesse pacotinho, para que a gente não perdesse nenhum deles. Aqui estão todos os passadores que serão reaproveitados nessa vara. Todos esses passadores são da marca Fuji, com anel de Alconite, e todos eles têm a cor preta. Além dos componentes em si para a montagem da vara, eu separei aqui algumas coisas que a gente vai precisar para fazer essa montagem também. Uma das coisas que a gente vai utilizar para fazer essa montagem, são as resinas. No caso aqui, é uma resina bicomponente. Essa resina é importada e ela é específica para fixação de passadores e acabamentos. Além dessa resina que eu mostrei para vocês, eu estaria utilizando uma outra para fixação do cabo e do Hill City. Por que eu estaria utilizando uma resina diferente? Essa resina que eu mostrei para vocês, ela é uma resina específica para passadores e para acabamento. Ela não é uma resina ideal para fixação de cabo e Hill City. Primeiro porque ela é uma resina que escorre, ela é uma resina muito líquida. É uma resina muito cara, então fica inviável você usar uma resina dessa para aplicação de colagem de cabo e Hill City, já que você usa uma quantidade muitas vezes razoável. E acaba sendo desnecessário, já que para fixação do cabo e do Hill City, você precisa de uma resina que seja resistente. Você não precisa de uma resina que seja bonita. Então, nesse caso, eu estaria utilizando uma resina da marca Redilize, que é uma marca nacional. É uma resina muito boa, só que é uma resina que tem um amarelamento um pouco precoce. Eu já fiz e faço varas utilizando ela na aplicação de passadores, na aplicação de acabamentos e tal, mas no caso eu uso isso quando eu faço montagens de vara para mim, principalmente em varas de pescaria ultralight. Como essa vara será feita para outra pessoa, eu acabo optando por uma resina de melhor qualidade, tendo em vista que a durabilidade dela é bem maior também. Ela não é amarela fácil, ela não trinca com facilidade, ela tem um tratamento contra morfos, etc. São muitas vantagens em relação às resinas vendidas aqui no mercado nacional. Além disso, vamos precisar da linha, essa linha que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, é uma linha de poliéster. Outra coisa que eu não mostrei e que será de extrema importância nessa montagem é esse pedaço de carbono. Basicamente, ele será utilizado como uma luva, já que o blank da Venator é bem mais grosso do que esse que a gente vai utilizar. Então, foi necessário fazer uma luva, um enchimento entre o blank e o Hill City. Então, esse carbono vai aqui dentro. Ele vai fazer um enchimento para que o Hill City não fique muito solto lá no blank novo. Além das peças que eu já mostrei para vocês aqui da resina da linha, vamos precisar também de um girador. No caso, esse girador eu mesmo fiz, a estrutura aqui foi toda feita em MDF. Aqui eu utilizo um motor de 6 RPM. Aqui na parte de fixação da vara, essa peça foi feita em uma impressora 3D, eu mesmo fiz também. E aqui é onde será introduzida a ponta do cabo da vara. Agora, a fixação fica por conta de elástico. Cada pontinha dessa aqui é um elástico. Nesse orifício do meio aqui é onde será encaixada a pontinha do cabo para a vara girar. Além do girador, será necessário também o uso de dois suportes. Vejam que é uma estrutura semelhante à utilizada no girador, também feita em MDF. Porém, aqui a gente tem esse corte com um carpete, que nesse lugar será apoiada a vara durante a montagem, durante a amarração dos passadores. E após isso, na hora que a gente for aplicar a resina e a vara precisar ficar girando, é isso aqui também que vai fazer esse trabalho. Essa peça aqui, no caso, serão duas. Uma coisa muito importante deve ser levada em consideração na hora da montagem das varas, utilizando blanques de carbono tubular, no caso como esse, ele é um carbono oco, ele não é um carbono maciço. Deve ser levada em consideração que um dos lados da parede do blanque, ela é um pouquinho mais grossa. E essa diferença, geralmente, é denominada como espinha. É muito interessante prestar atenção a esse detalhe e, no caso, na hora da montagem, os passadores devem ser posicionados do mesmo lado dessa diferença. No caso, o lado, essa parte mais grossa do blanque, ela deve ser posicionada para cima e os passadores devem ser posicionados sobre essa parte. Caso você monte a sua vara posicionando essa espinha por um lado ou para o outro da vara, você pode perder precisão na hora do arremesso, você pode danificar a vara na hora do arremesso, você pode quebrar a vara durante a briga com o peixe também. E a mesma coisa pode acontecer caso você posicione essa espinha para baixo, ou seja, do lado avesso dos passadores, passadores para cima e espinha para baixo. Então, é sempre interessante, é sempre praticamente obrigatório que a espinha seja posicionada para cima e os passadores sejam posicionados sobre a espinha. Além dos acessórios que eu mostrei para vocês aqui, necessários para a montagem da vara, a gente vai precisar de um pincel para aplicação da resina. Leve em consideração que esse pincel vai ser perdido, mesmo que você lave ele depois, a resina ainda vai ficar um resíduo ali, ela vai acabar estragando o pincel. Então, de preferência, use um pincel barato, um pincel descartável, de forma que você possa jogar ele fora depois sem muito prejuízo. Outra coisa que a gente vai precisar é uma tesoura de ponta fina, uma tesoura de corte, pode ser uma tesoura de cortar unha, um alicate de cortar unha, ou um alicate como esse, que é o que eu utilizo. Esse aqui é um alicate chamado de alicate de corte rente. Por que ele tem esse nome? Porque o corte é exatamente onde você posiciona o alicate. Essa parte aqui onde é feito o corte, ela é achata, e aonde você encosta o alicate será onde o alicate irá cortar. Eu geralmente utilizo esse tipo de alicate, até porque ele não desfia a linha. Quando você aperta, ele corta tranquilo, sem fazer força, e deixa o acabamento perfeito. Eu havia comentado no começo do vídeo que eu estaria começando uma série de vídeos relacionados a essa montagem da vara. Por que eu farei isso? A montagem de uma vara, embora não seja um trabalho extremamente difícil, mas ele também não é um trabalho muito fácil, e não é um trabalho que você faça em pouco tempo. Existe o tempo de cura das resinas, existe o tempo de trabalho para aplicação dos passadores, o posicionamento, o alinhamento, então tudo isso exige um tempo relativamente alto. Então por esse motivo, a montagem dessa vara será dividida em alguns vídeos, eu ainda não sei quantos, mas de acordo que eu for procedendo com a montagem, eu estarei postando um vídeo de cada vez. Eu sempre tenho recebido perguntas relacionadas a onde eu compro material para a montagem das varas. Então eu sempre respondo da seguinte forma, eu não tenho um lugar muito fixo aonde eu compro material. Eu compro aonde tem o que eu quero, aonde tem um bom atendimento, muitas vezes aonde tem um bom preço, e atualmente eu tenho comprado em duas lojas específicas, no caso a Amoro Fishing, que é localizada, se não me engano, no Paraná, e outra loja também que é a Custom Buy Marco, que fica localizada em São Paulo. No caso a Custom Buy Marco é uma loja que eu compro há mais tempo, eles têm uma quantidade, uma variedade de material muito boa, e recentemente eu vim conhecer a Amoro Fishing, e eu me surpreendi também com a qualidade do material que eles apresentam, a variedade, eles trabalham só com marca top, então fica a dica para vocês aí. Lembrando que eu não sou patrocinado por nenhuma das lojas, tudo que eu mostrei aqui eu tive que comprar para fazer essa vara. E em relação à resina, essa resina que eu mostrei para vocês aqui é uma resina importada, e a segunda resina que eu estarei utilizando é da marca Redlease, também eles têm um site aí, eles têm uma variedade de produtos bem grande também, e também não sou patrocinado por eles, eu não ganhei a mercadoria, eu apenas estou falando aqui para vocês, porque vocês sempre perguntam aonde comprar o material. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação ao nosso sorteio. Gostaria de lembrar que ainda não batemos a meta que foi estipulada para a realização desse sorteio, ainda dá tempo, caso você ainda não se inscreveu no canal para participar desse sorteio, ainda dá tempo, então corre lá, se inscreva, comenta, participa aí que o brinde vai ser bem legal. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que eu já tenho outros materiais preparados para a realização de outros sorteios. Eu não vou falar o que, não vou falar quando, porque tudo isso vai depender da participação de vocês, beleza? E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal, obrigado a todos que comentam, a todos que estão participando, a todos que deixam o seu like, obrigado também a todos aqueles que ainda não se inscreveu, mas assistem os vídeos, que deixam o seu like no vídeo, e fazer um convite para aqueles que ainda não se inscreveu, que se inscrevam, porque isso é muito importante para mim, é muito importante para o canal, o crescimento do canal só depende de vocês, a qualidade do nosso conteúdo, ela é baseada na satisfação de vocês, então de acordo com a gente ver que o canal está crescendo, que vocês estão gostando do que está sendo apresentado, e isso inspira a gente a fazer cada vez melhor e fazer cada vez mais. Então é isso, o meu muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.